Já Olha aqui Yuri, as abelhas já estão aí, pequenininhas ali Mas essas abelhas tem uma importância muito grande na natureza E aqui nós estamos na conferência de gestão do trabalho e educação na saúde Aqui na UERJ, isso aqui é UERJ, mostra aí Yuri, o prédio da UERJ Calma, senão fica... deixa o pessoal tonto É, deixa o pessoal ver mesmo E agora vem, o senhor te mostrou outra coisa Aqui é natureza pura Olha que maravilha, olha que maravilha Olha que coisa linda, galerinha Olha ali, que fantástico Olha que coisa... É geral, não é só esse pinguinho aqui não Aqui tem uma galera mesmo, ela chega assim, ó É, tem o que? Capa, pai? Capa, capa colorida, olha aquela ali como é que é linda, ó Linda Vem Come on, baby Olha que lindo, cara Que coisa linda Fantástico, fantástico, fantástico Pra lá, tudo geral, tá cheio delas, ó Pra que tudo, olha isso Aqui maravilha Aqui é o que? É UERJ, né? É UERJ Faculdade... É, é a Universidade do Estado do Cristóvão Maravilha Maravilha O trabalho desse maravilhoso Olha aqui Olha, você pode observar, ela vem pensando que você vai dar alimento pra ela, tá vendo? Maravilha, alimentada, bonita, tá vendo? Pô, show de bola Maravilha 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 Pampararam Pampam Fazer o que?